Fala aí amigos do asfalto, fala aí pessoal, é o vídeo aqui que eu vou fazer agora não é um vídeo muito legal É, acabei de presenciar aqui um acidente de uma moça que trabalha comigo, cara, moça nova Ela deve ter em torno de seus 25 anos no máximo ali, um pouco mais pra baixo, um pouco mais pra cima E cara, que situação desconfortável, porque a gente trabalha na mesma empresa, né E eu vi ela saindo na minha frente, ela saiu coisa de 5, 10 minutos na minha frente Nem isso, 2, 3 minutos, eu tava colocando o capacete e ela passou por mim Deu tchau, tchau, até amanhã e tal Eu tô aqui em Cajamar Aí antes de pegar a Anhanguara, a gente pega uma estradinha local lá Que, cara, é muito mal iluminada Por que que nem aqui? No caso da Anhanguara, ainda ajuda um pouco Por quê? Como tem esse guardrail aqui do lado esquerdo, né, não sei se dá pra ver que tem um guardrail Tem veículos vindo do outro lado, mas ele quebra, né, o farol dos caminhões e dos carros que tão vindo da outra mão Então não impacta muito na minha visualização aqui Lá não tem esse guardrail, entendeu? Então o farol na contramão impacta muito E as vias não tem essas cataruguinhas, né, que refletem o nosso farol E que dá uma visibilidade da faixa E pra ajudar, na faixa da direita, ela já emenda numa guia, né, numa calçada Principalmente que é onde perto da rotatória, que foi onde ela sofreu o acidente E ali é horrível Eu, como eu já não enxergo muito bem à noite E não confio Eu já ali, eu já evito de fazer ultrapassagens Por sorte, o carro que ela caiu na frente O cara é de um prestador de serviço da nossa empresa E ela caiu na frente dele Então ele conseguiu parar Mas o que acontece, ela foi fazer a passagem pela direita E não viu a guia, né, pelo que as pessoas descreveram E realmente é horrível E a guia dá uma estreitada imensa ali perto da rotatória E bateu a roda e caiu E cara, a gente ficou ali esperando Chegar a ambulância Foi parando esse pessoal do trabalho Consegui falar com o pai dela A gente conseguiu chamar a irmã dela Aí foi passando, passando, passando as pessoas da empresa O pessoal foi parando ali, solidarizando De uma forma solidária E ajudando como podia Enfim, cara Para a moto é complicado Todo cuidado é pouco Entendeu? Às vezes O que eu posso dizer para você A autoconfiança da moto Ela Ela tem um limite Entendeu? Da onde você deve ter a autoconfiança Até onde ela é boa Para a questão de segurança E até onde ela é ruim Você não pode ter medo Também Se você pilotar com medo Você pode andar devagar numa via E é ruim também Entendeu? Então você não pode nem ter medo E nem ter Ter uma super confiança E não estou falando o caso dela Estou falando ali Porque O trecho Onde ela sofreu acidente É horrível A iluminação É horrível É horrível É horrível Gente É muito ruim Eu afirmo Entendeu? Eu já passei lá em algum vídeo É... Eu vou ver se eu acho Um vídeo aqui E eu Boto aqui o trecho Passando por lá Né? Mas É... Imagina Sabe quando você está no interior Assim E você está numa Estradinha local E não tem aquela iluminação Não tem poste Não tem nada É o farol Só que meu Vê o farol da contramota O seu carro Você está passando um carro E aí não tem um poste Para mostrar ali Que ali tem uma guia Entendeu? E E ali Como ela estava numa montinha Baixa cilindrada Era uma binha Se eu não me engano Eita Mota deu uma rabiada aqui Mas não sei se era guia Ou vento Aí como a moto dela É baixa cilindrada Tipo Uma binha Talvez não deve ter Um farol muito bom A iluminação não ajuda Pegou uma guia e caiu Entendeu? Então gente Cara Tem que ter cuidado Tem que ter Muita atenção Tem que ter E tem que ter Autoconfiança No limite certo Nem medo E nem super confiança Entendeu? É isso É isso que eu queria Compartilhar com vocês Nesse vídeo Porque Eu fiquei bem abalado Nela Poxa Ela Acho que ela nunca deve Ter sentido Tamanhador Não sei Né? E ali Deve ter feito Deve ter quebrado o braço Alguma coisa E ela Não estava em sã consciência Ela me reconheceu Né? Reconheceu as pessoas Mas ela ficava perguntando Toda hora O que aconteceu Com ela O que aconteceu Toda hora Ela perguntava Entendeu? E cara O tipo Que eu vi assim O capacete dela Estava intacto E ela caiu E ela estava com o capacete Então não bateu a cabeça Diretamente Também ali Não é de alta velocidade Então ela devia estar Uns 40 ou 50 km por hora No máximo Estourando Então Cara E aí ela sentindo dor Ali e tal E na hora que Chegou o pessoal Aí o pessoal Começou a cortar As mangas dela Ali né? Pra ver se tinha Alguma fratura exposta E tal Meu Não tinha nada Graças a Deus Então O que orientei A irmã dela Eu falei Poxa vida Amanhã Meu Já marca Ortopedista Pra ela Amanhã Na primeira hora Pra ver se vai ser necessário Alguma situação Alguma cirurgia Algum procedimento Se tá tudo certo Entendeu? Porque Pra minha experiência Pra quem lembra Meu braço Quebrado Né? Eu fui pro hospital No pronto-socorro O médico falou Ah tá Daqui 15 dias Você vai no ortopedista E O que aconteceu? Colou errado O meu braço Teve que fazer redução Quebrar novamente Usar gesso E ficar ajustando Depois fisioterapia Isso aí me prejudicou Muito 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 Meu pulso Não é o mesmo E ficou Tortinho Aqui Entendeu? Então É isso meus amigos Vamos Vamos conscientizar Né? Tomar cuidado Todo cuidado É pouco Pra moto Agora que eu tava andando Gravando o vídeo Não sei se Peguei uma turbulência Não sei se eu peguei Um asfalto ali Fatihado Cara A moto Deu uma rabiada Parecia que o motor O traseiro Tava furado Eu falei Nossa Eu fui parando a moto Aí Passou Normalizou Fiz um zig zag Aqui Tá tudo normal E já tomei um susto Acabei de ver o acidente Da menina Então é isso pessoal Vamos cuidar Vamos orientar Se você sabe De algum colega Que Pô De repente Pega essa estradinha local E Vai trabalhar Com a sua moto Né? Casa trabalho E acaba Né? Andando nesses lugares Mais isolados Assim Poxa Peça Para tomar cuidado Peça Para meu Ter mais Paciência Nessas Essas Essas ruas Para não fazer Ultrapassagem Para não forçar Ultrapassagens Para chegar tranquilo Em casa Entendeu? Eu hoje Aqui ó Tô tirando Do pé Entendeu? Tô voltando Na calma Achei legal Que eu mandei Uma mensagem Para o meu filho Filho ó Vou demorar Um pouco Aí Porque A moça Que trabalha Comigo Caiu de moto Aqui Eu parei Aqui Vou esperar Chegar A O O pronto-atendimento Tal Liberar aqui Quando o pessoal Saia Eu vou embora Também E tal Aí falou Beleza Cuida dela Aí Achei legal É um bom garoto Tá bom Pessoal Então é isso Pessoal Se cuidem Cuidem dos seus Divulguem boas informações E Deus abençoe Amém Amém